Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem sim, graças a Deus. Começamos mais um vídeo por aqui. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporciona. Todos os dias da gente ter oportunidade de acordar cedo, né? Agradecer a Ele por mais um dia. Da gente, à noite, agradecer a Ele por mais um dia que a gente ter uma oportunidade de passar ao lado das pessoas que a gente ama, ao lado dEle, né? Que é o nosso Pai, que é o nosso Criador. Então Deus, obrigada por tudo. Obrigada pela minha família, por todas as pessoas que participam da minha vida. Por graças a Deus, mais de 300 mil seguidores em todas as redes sociais. Deus, obrigada por tudo. Quero te agradecer do fundo do meu coração. Porque o Senhor é força, o Senhor é alegria, o Senhor é paz, o Senhor é tudo. Já quero agradecer também a todos vocês que estão aqui no nosso canal e assistindo nesse exato momento. Muitíssimo obrigada pela presença de você aqui nesse vídeo. Muito obrigada pelos compartilhamentos, pelos likes, pelos comentários, né? Muitíssimo obrigada de coração. Inclusive, já vai deixando seu like aqui nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal se você é novo. Seja muito bem-vindo e compartilha o nosso canal para que mais pessoas possam nos seguir e possam comentar as nossas publicações. Me segue em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela para vocês. Instagram, Camila e Vitória Oficial. Facebook, Camila e Vitória Vida na Roça. E TikTok, Camila e Vitória Oficial. Me segue em todas as redes sociais e vem fazer parte ainda mais da nossa rotina, do nosso dia a dia aqui na Fazenda. Bom, esse fim de semana a gente foi viajar para Atibaia. Quem viu aí os nossos stories, as nossas publicações, vai saber do que eu estou falando. E, pessoal, vocês lembram que eu mostrava para vocês que o nosso pé de jabuticaba estava infestado de jabuticaba? Pois é, a gente foi viajar e esqueceu do pé de jabuticaba. Quando a gente voltou, olha o jeito que estava. Não tem mais jabuticaba. Tem, mas só que está verde, ó. Está verde, tem florzinha, estão vendo? Tem florzinha. Olha. Bastante formiga também, né? Mas, graças a Deus, pelo menos os passarinhos comeu, né? Aqui. Graças a Deus, gente. A gente colocou agora, né, água correndo o pé dele. E ele está só produzindo. Se Deus quiser, vai vir muitas páfras por aí. Dá oi, mãe. Tudo bem? Está lavando roupa? Estou bem. Olha aí, gente, que tanto. A minha máquina está cheia. Muita, muita roupa. A máquina, o tanquinho e o varal também, ó. O varal para lá está cheio. Pois é. O varal está cheio, não? É, tem um só, né? Tem um. Depois vamos para o outro. Está tendo a máquina. Certo. Depois vamos para o outro. Está tendo a visão, não é? Está. Gente, olha. Enquanto a minha mãe faz o almoço, Enquanto a minha mãe lava as roupas, a gente vai fazer o almoço. Eu e vocês, a gente vai fazer o almocinho agora. Vamos fazer um almoço rápido e prático. Mais um almoço gostoso. Vocês me entendem? Olha, aqui na Air Fryer, eu coloquei... Agora é só meio dia. Eu coloquei umas nove e meia, umas pelotinhas a fazer. Elas ficaram prontas, sei lá, dez horas. Está até meia fria. Nem saiu vapor no meu rosto. Mas a gente vai fazer o arroz, o feijão, as outras coisas. E agora são dez para meio dia. E a gente depois, na hora que estiver quase tudo pronto, a gente reesquenta as pelotinhas. Eu tinha começado a fazer há um tempinho já, né? A comida, mas eu parei para começar a gravar para vocês. Inclusive, a minha banha de porco e o meu tempero já até começou a queimar, ó. Mas tudo bem, né? Vamos relevando. Eu, Camille, gosto de colocar cebola no meu arroz. Vocês também põem? Me contem nos comentários. Eu arrumo bastante, gente. Mamãe, boca. Hã? Mamãe, um pouquinho de jurubeba. Tá. Minha mãe foi pegar jurubeba. Vocês conhecem o que é jurubeba? Me contem nos comentários. Depois, no finalzinho do almoço, eu mostro para vocês o que é. Ela falou que ela vai colocar por cima do arroz. A gente vai colocar em cima do arroz. Nosso temperinho deu uma queimadinha, mas eu vou deixar dar uma queimada mesmo para ficar tipo um arroz integral, daquela corzinha, sabe? Mas arroz integral que nada, né? Mas é para ficar aquela corzinha mesmo. Aí eu gosto de deixar. Aí, ó. Eu vou por uma cor. Gente, vocês gostam de cozinhar? Deixem nos comentários. Antigamente, há um ano, um ano e pouquinho atrás, eu perguntava se vocês gostavam de cozinhar. E muitas pessoas falavam que odiavam cozinhar. Gente, cozinhar, para mim, é uma terapia. Eu amo. Vocês não têm noção. Pode ser no fogão a lenha, pode ser assim mesmo, ó, no fogão. Eu gosto de tudo. Mas fogão a lenha, pelo amor de Deus, tem que ter fogo. Porque senão, não presta também não, né? Gente, agora aqui nessa panela, iremos fazer piqui. Vocês gostam de piqui? Muitas pessoas aqui, porque a gente já respondeu perguntas, estavam com dúvida o que que era o piqui. E hoje eu vou mostrar para vocês a fruta do piqui. No Instagram, Camila e Vitor Oficial, tem a receita completa de como fazer o piqui, gente. Está no Destaques com o nome de receita, tá? Eu não vou colocar muito tempero, apenas caldo de galinha, por causa das minhas espinhas. Não estou podendo comer tempero, sabe? Nem margarina, essas coisas. Queimou de novo, gente. Porque está bom. Ó, o piqui é assim, ó. Deixa eu dar uma ampliadinha para vocês verem melhor. Ó, para quem não sabe, é desse jeito. O piqui é uma fontinha redonda, por dentro tem espinho e uma castanha, que eu vi esse jeito para trás, no TikTok. Aí, por fora, tem essa carninha aqui, ó. E você rói, tipo um ratinho, essa carninha. Tudo que eu faço, eu gosto de colocar cebola. Até para mim fazer um feijão, eu ponho cebola. Então, pus cebola aqui no piqui e agora eu vou colocar água. Tem que colocar água, viu, gente? Para nós ficar com aquele caldinho, nós gostamos desse jeito. Aí, você experimenta do sal, eu coloquei tempero, né? E o caldo de galinha. E é só esperar agora ferver e ficar pronto. E aí, você deixa educar. E aí, você verá. E aí, você deixa um sapo. E aí, você acha que eu vou colocar o mesmo agree? A segunda água do arroz E agora, gente É a hora da jurubeba Minha mãe deixa na água assim Pra não ficar tão amarga E jurubeba nada mais nada menos É que essas bolinhas verdes Parece ervilha Mas ela é bem amarga Ervilha não é, né? Ervilha é mais docinha Agora a jurubeba Ela é bem amarga mesmo Pior que de ló, viu? Aí a gente coloca assim, ó E quem não quiser É só tirar do prato Mas é gostoso Pra quem gosta de coisa mais amarga, sabe? E o piquinho, ó Tá fervendo Não pode ficar misturando muito Senão a carne, a popinha, né? Sai E eu vou colocar mais cebola Porque eu adoro cebola Todo mundo aqui de casa gosta Eu vou aproveitar e vou colocar O cozinhar É dois pro meu pai Um pra mim, um pra minha mãe E um pra cada colapsita minha, tá? Que elas amam o lobo Eu já vou aproveitar E picar esse tomate aqui Ele tá meio verde Então eu vou arrumar ele com vinagre E azeite E cebola Aí o tempero que eu vou usar Vai ser Vinagre de álcool Azeite extra virgem E sal Sal eu vou colocar bem pouquinho, né, gente? E cebola Vou colocar desse jeito aqui Isso daí Oi, gente Eu gosto de ir fazendo comida E ir bebendo coca Ou refrigerante Aí Que é, mãe? Uai, é bom Aí, ó Coloquei no meu Microcopo, né? Mas eu coloquei bem menos de meio Só um pouquinho, ó É porque eu tenho espuma E vou beber Bora lá Gente, vai falar que a minha comida Tá feia Tá linda Olha que linda Esse arroz Tá num cheiro Ó Ele ainda tem água, tá? Por isso que ele não tá soltinho Ó Tá ficando assim O arroz E o piqui, ó Já tá bom Eu tiro O ponto do piqui É quando ele tá agarrando, ó Garrou Fechou Garrou, tá bom E fica assim Derrete na boca É muito bom O ovo ainda tá cozinhando E agora no lugar do piqui A gente vai fazer o feijão Aqui em casa Quando eu faço comida É diferente Quando a minha mãe faz comida Isso é meio óbvio, né? Mas tipo assim Minha mãe Ela faz a comida mais gordurosa E eu faço a comida mais salgada Tipo assim Não é salgada É Mais salgadinha do que a dela Sabe? Aí eu coloco aqui, ó Banho de porco Eu coloco bem pouco, gente Porque eu não Não gosto muito de comida muito gordurada Aí eu vou for O tempero caseiro Aqui só tem coisa caseira, né? Ó o piqui A pelotinha que tá na airfryer É caseira Que a gente fez na folia de reza do meu avô Aí tem até hoje, gente Aí Tem o feijão Que é caseiro também Que a gente comprou Um rapaz que vende aqui perto Que é o saco, sabe? Aí a gente comprou Jurubeba no arroz Aí Trem saudável Ovinho Daqui da fazenda E piqui no cantinho, gente O piqui nem tá aparecendo na câmera Mas é isso Tem tomate Hoje nossa comida tá muito saudável Cebola Banho de porco Que é o trem mais saudável que existe E tempero caseiro Nossa senhora Tô até orgulhosa Ó, tá vendo que eu coloco bastante cebola na comida? Pois é, tem gente que não gosta, né? Mas aqui em casa Mas tudo mundo gosta Quando vem gente aqui pra casa Diminua bem Eu não coloco no feijão Não coloco em todo lugar Eu só coloco no arroz E na carne Quando vem comida Gente aqui em casa Mas se a pessoa não gostar de cebola Eu não coloco cebola, não Aí minha mãe Cozinha O feijão E congela Eu nem espero É fritar o feijão, sabe? Tem gente que deixa, né? Eu não deixo não Eu já coloco água já Porque eu gosto do feijão Com os gruminhos de feijão mesmo Sabe? Com as pelotinhas mesmo Eu não gosto Que esse feijão Muito batido, não Aí Eu nem frito ele Porque se fritar Fica pior, né? Aí fica do jeito que eu não gosto Mas Basicamente o feijão Fica assim, ó Vai ficar assim Daqui a pouco Vai pegar uma corzinha Vamos experimentar o tempero Ficou bom, viu? Gente Olha aqui as pelotinhas Tão vendo? Tá prontinha Eu vou só esquentar Em 200 graus Por uns 10 minutinhos Só pra esquentar mesmo, tá? Ó Bora lá Eu quis fazer a pelota Mais Saudável Porque eu falei assim Ah, vou fazer a pelota Mais saudávelzinha, né? É Porque é a carne E o tempero Só que tem a pelota Aí depois Aqui na airfryer Não dá em óleo, né? Então vamos fazer na airfryer Que gasta Menos Gás, né? E a gente faz ali Que fica de uma maneira Mais saudável Então Essa comida, ó Poucas calorias Falta só descascar o ovo agora Gente, como que vocês descascam o ovo? Tem gente que coloca na água gelada, né? E arrumando vazia E mistura assim Eu não Eu faço no original É na unha mesmo, ó Minha unha é boa É grande Aí eu vou retirando Colocando a água até esfriar Porque água de ovo é quente demais Gente, meu pai tá ali, ó Fazendo serviço do mato, né, mãe? E enquanto Eu Enquanto vai terminando aí A minha mãe tá limpando a casa, né? Começando a limpar a casa Tem muita sujeira? Bastante E olha que eu levantei e varri, hein? Porque tinha muito marimbondo, né, mãe? Marimbondo Preto Os marimbondos invadiu aqui em casa, vocês acreditam? Pretinho, né? Aham Ontem foi muito engraçado O meu pai, gente Ele pegou E foi tentando, sabe? Acabar com esses marimbondos E foi meia-noite Meu pai batendo Um pano nesses marimbondos Pra ver se eles paravam De ficar azucrinando nós Mas eles saíram daqui, né? Saiu Eles não estão mais aqui E vocês têm que ver O tanto de marimbondo que tinha Tava fazendo um barulhão Agora a beleza é ali É O pedaço de fogo que tem ali Aham Tava fazendo um barulhão Agora parou um pouco Aí minha mãe Vocês vão fazer um favor Mas nos virar Essa pistoleira pra baixo Por quê? A senhora tá ruim Deixa assim Vai ficar feio Não, mãe Daí a hora que vira Era pra baixo Ela veio entrada Só que sabe Então vamos, gente Ah, mas Vem meu corregador Não, ele caiu ali Ah, ah, ah Ele caiu ali A camada é bom Será? Então vamos Então bora, gente Minha mãe limpou ali Então tá, gente O que vocês acharam? Ficou melhor? Ou ficou mais ou menos? É, agora ficou bom, hein Gente Parei ali Diz da minha mãe Vim aqui descascar os ovos E nessa época Você tem que ter muito cuidado Pra cozinhar, né Pra mexer com ovo Porque olha aqui Eu cozinhei seis ovos Igual eu mostrei pra vocês E aproveitei só três Oh, meu Deus Porque tá muito quente Aí agora eu vou colocar Com as minhas colapicitas Pessoal Olha a nossa gravidinha Do momento Memel Como que você tá? Bem? Memel Memel Que dia que a gente vai ver Seus cachorrinhos, hein? Hein? Nem deu papo, gente Tá muito, muito, muito calor Muito E olha o jeito que ela tá Eufórica assim, sabe? Nossa senhora Coitada Olha aqui pra vocês ver O tanto que tá quente Tá muito calor Ai, Deus Olha isso Nossa, ó O calor tá tão grande Mas tão grande Que você sai aqui fora E você olha assim pro chão Aqui é terra branca, né Pelo menos aqui, ó Na porta É terra branca E, gente Nossa, dá um trem ruim no olho Aqui também nessa caixa branca Nossa senhora Mas, ó Ai, que gatinha Deixa a mãozinha Memel Bom Bom, vamos lá, ó Minha mãe tá Terminando Ela já tá no Nesse quartinho aqui, ó A senhora viu o que a Duda fez Atrás da minha porta? Ah, não Ela tá no centro Deixando aqui Ela tirou um pedaço Da minha parede Eu vou mostrar pro pessoal Pro pessoal não falar Que eu tô mentindo Já limpou aqui? Vai, já Pera aí Não vou andar mais, não Olha ali, gente Olha ali Ela arrancou um pedaço Minha parede É, Duda Ela é Difícil de lidar E pensa Uma bichinha estressada, né mãe? Essa é, Duda Nossa senhora Olha lá Ela é deitada Bem plena Duda Olha lá Ei Ai, ai, ai Você vai encostar na língua Nesses manimbom Que você vem Boba Minha mãe ainda tá lavando roupa, ó Olha aí Tem roupa demais, né gente? Porque não é viajou? Aí sujou muita roupa Muita Muita Ó Tá cheio os arames Cheio, 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 cheio Bastante Ó Eu tô achando que mais tarde Tem chuva, viu? Se meu pai tem uma previsão A partir de depois de manhã Eu acho que é isso mesmo Depois eu vou perguntar a ele Mas tem previsão de chuva Vamos ver se essa previsão tá certa, né? Ó a Lulu aqui, ó Isso é uma sombra Oi, Lulu Oi, Lelinha Oi Oi, meu pé Ela tá na sombra do pé de laranja, olha Meu pai tá lá no No paiozinho, gente Vou mostrar meu pai aqui Oi, pai E aí, beleza? Fala, oi, filha Oi, filha, tudo bem? Tudo bem, senhor Bom, pessoal Bom dia, boa tarde Boa noite Vocês estavam Quente, né? Muito quente Nossa senhora Tá um bafor Ó Deus Pra ter misericórdia de nós Amém Vamos ver esse calorão agora E vamos lutar com os pititinhos, né? O que que tá acontecendo? Ó não, eu vou soltar isso Vocês estavam na caixa, né? Até hoje Naquela caixa grande Aquela ali, ó Isso, assim, eu tirei pra fora E na lâmpada, né? É Aí o que acontece? Eu vou soltar isso Pra vocês terem todo esse espaço livre aqui dentro do paiol E aqui não tem corrente de alívio, né? Não É fechado dos lados aí Entra a área aqui Mas é É bem tranquilo Não faz frio Não, 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 não Mas as doenças são muito Esse dia que tava chovendo aí Muita umidade A mesma doença que deu a passada Naqueles que eu tinha em Norte Em Angola É muito difícil de mexer O pessoal fala Ah, dá formigueiro Dá Não adianta Coupinho, né? É, dá couve, ovo É Nossa, gente Eu tô dando ração inicial É, proteinado Proteinado? Então Ninh de Angola que sim Tem Ouviu? Aham Uma Eu achei o Ninh Interrompendo O dia que você tá gravando comigo No No Barracão Ah Quantos ovos que tinha? Você foi falar dessa mãe depois? Ai, tá Você mostrou dessa mãe Foi dali, né? Foi, foi dali Nós achou que Eu acho que tinha uns 23 Mais ou menos Ó Nós tá com uma chocadeira Mais de 100 ovos ali Pra Pra arrumar chocar Uma chocadeira já tá cheia Então tá meio travado Certo Resumindo De novo Começou a chover bastante esses dias, né? E eu te interrompendo O pior É que a Angola Ela choca numa época Muito difícil, né? Porque os fiotinhos Já é complicado de mexer Quando tá, assim, fora Quando tá novinho, né? Isso Fora, tipo, risco de vida Aí Elas chocam E saem os ovinhos Bem na época de chuva, né? E chuva com pintinho Pode ser de qualquer espécie de ave De animal Isso É muito complicado, gente Nós que moramos aqui na roça A gente morou na roça a vida inteira Mas depois que a gente começou o canal Que a gente começou a criar nossos próprios animais Porque o senhor trabalhava com lavoura Isso, agricultura Eu vou explicar pra quem não sabe, né? Porque graças a Deus Tem muitas pessoas que chegam diariamente no nosso canal E, pessoal A gente não criava antes Quem aí voltar há uns 4 anos atrás, né? Vai saber, gente Que a gente não criava Aí, agora A gente foi criando conhecimento, né? Mas não sabe de nada Quem sabe de tudo é Deus Mas a gente sabe de um pouquinho De alguma coisa E a gente É muito complicado Porque se tiver chovendo Se um bezerro nascer é complicado Dependendo da vaca, né? A ave é complicada Qualquer espécie Tanto é que nós viajamos agora esses dias, né? O pessoal acompanhou A gente estava em Atibaia, né? Isso E o rapaz que cuida pra nós aqui Ele No dia que nós foi viajar De manhã cedo Eu tratei dos animais Aí eu contratei das galinhas Veio uma toda molhada aqui de sereno Era cedinha, né? E ela foi escolhendo a porta Quietinha, molhadinha Porque eu e a cabeça dela Estava tudo inchada de um lado Assim, ó Inchada Inchada E Magra, despenada Mas ela estava choca Galinha, enquanto ela está chocando Muito tempo no mato Quem é da roça aí, sabe? Ela quase não come Bebágua, né? Vai ainda, ela enfraquece mesmo Mas ela chegou correndo? Ela chegou correndo Normalmente quando ela sai do mato choca Ela grita E vem correndo Chega na porta Essa grita é um choco, né? Essa não é Essa ficou quietinha, molhadinha Aí eu chamei o seu Saman Para sair, velho Que a galinha não tá certo Não, velho Até com a cara meio enxada Eu achei que um bicho Tentou morder Tentou pegar ela Aí depois no outro dia O rapaz encontrou Que ela tinha morrido, né? Eu até achei que era uma galinha carijó Quem é Seguidor sabe Nós tínhamos duas galinhas carijó, né? Tinha As duas sumiu Aí, beleza Aí, hoje você já achou Um pintinho branco É, morto Ele tava todo em roxo, assim No rosto Aquele pintinho branco É a herança do polonês Que quebrou a perna dele Sabe, lembra? É o último da perna quebrada O outro já morreu também Coitado Mas nessa época de chuva Morre muito animal Morre E a época de chuva Pior que é frio Pior, né? Porque o frio você consegue Esquentar Tem a lâmpada, né? A época de chuva esmoia, né? Aham Aí, moral da história A galinha morreu E ele me falou Que a cabeça dela Enchou demais Ela tá achando que é cobra Pegou ela no ninho Às vezes pra beber o ovo, né? É Foi e pegou ela Provavelmente Agora as angolinhas Pode entrar aí? Pode entrar de novo? Pode Se quiser ligar o freche E mostrar elas Você pode ver Que tem um doente aqui já, ó Essas dessa asinha E dando a deitar de costas E morre, sabe? Essas tava na lâmpada Essas tá bem dorminhoca, ó Isso não é bom, viu? Por que que não é bom? Ah, o fiotinho torve mesmo As angolas que crescem com as velhas Com as angolas velhas Dedo de que nasce Você tem que aprender a andar Só lembra aquela que ficou junto Com as angolas Desde quando ela nasceu Essas eram as quinze Aí eu tatu com o meu quatorze, né? Foi E ficou uma Aí ela aprendeu, gente Ela fica igual as angolas Mãe mesmo As angolas velhas Ela anda assim E hoje nem tá dando Pra diferenciar Não, é A gente viu a adulta Bota Ou morreu, né? São umas dez Depois não mudou também Bicho meu Agora eu vou soltar essa Pra você ver, ó Tem Acho que é duas ou três Que tá meio doentinha Então eu vou soltar aqui Que tem espaço Pra elas andar Ó As que ficou pra trás Você pode saber que ela tá tudo doente Hum, bem assim Tá vendo? Ó Ó, essa daqui tá moadinha As cinzas eram duas Morreu uma Não, tem outra lá Era três Olha lá uma do peitinho branco Tá moadinha também O que que acontece? Eu vou arrumar aqui agora a caixa Vou colocar a lâmpada Se elas quiserem Se aquecer na lâmpada Vou arrumar uma lâmpada só agora Elas tem um recurso de vir aquecer Certo Elas vão ficar uns três dias pra adotar Vai morrer algumas Vai morrer A gente tem que ser sincero, né? É, eu não vou tapar o saco peneiro Não E mentir aqui Só pra ouvir ficar bonito Vai morrer Infelizmente É uma reabilitação Ah, não vacinou? Todos que nascem aqui Até a próxima vez que nascer agora A gente pode gravar Pode Vacinando A gente gravou uma vez, né? Já gravamos Tendo canal aí Vacinando E a gente vai vacinar novamente Aquela vacina tripla, viu? Aham Mas depois de velha pode vacinar também Ou só não? Bom mesmo, cara Mas uns três dias depois que nasce Certo Pra você vacinar, sabe? Certinho Eu vi o seu bate na cabeça E eu ia fazer uma brincadeira com o senhor O chifre? Não O... Só ia tomar um curto Se curta, hein? Curto Se curta Pra ele ter um mau chifre Pode Gente, essa é tudo modinha ali Aqui deve ter uns 40 graus hoje Não deve? Tá, mas aqui dentro é mais frio, né? É O chão é frio Sim Mas isso aqui, cara Precisa ter Elas têm que passar por uma adaptação E poder Saber o que que é um Passar um frio Né? É Porque daqui uns dias Essa é pra natureza Olha lá As mais espertinhas já estão andando Mas essa que tá piando sozinha Tá doente Essa daqui, né? É Não adianta arrumar essa parada Ela tá separada É porque já tá infectado já, né? É Na natureza existe essa seleção mesmo Viu? Depois que doer Não adianta falar Ah, arruma que boa Água de limão Alho Sacrão Qual o chão aqui é trem que não é comprar? Aquela que tem um galinho na embalagem Tudo que existe no mundo E na radeu Já É Antigamente dava muito caroço Dava Quando nós tivemos o nosso primeiro terreiro Gente, céu Nós perdeu muito animal com caroço Depois, desgraçado a Deus Nunca deu um Não Mas que na vacina, né? Aham Essa doencinha que ela tá aí Não tem nada a ver com a nilcastre Não Com bulba Nem nada não Viu? Isso Angola é difícil mesmo Sim Ou eu lembro que naquela primeira fazenda Eu me considerava uma veterinária Porque todo dia tinha que passar É Que esse remédio Gente, era uma remédio Aiada Meu pai arrumava Vita Gold Meu pai arrumava um tanto de remédio nas alas desses bichos Meu pai arrumava que boa Meu pai arrumava de tudo É E não adiantava A gente teve que ir dando esse remédio Aí quem que me deu a última dica Foi a Fran A Fran adoro Eu mandei mensagem pra ela Falei Fran, tá adoecendo sim, sim, assado Eu já fiz de tudo Ela falou Ó, mano Depois que doerce Não adianta Pega as doentes Separa elas Põe longe Da sadia Mas depois que a doença Estala no terreiro Eu já fiz tudo que é tipo de curso Que ela me explicou E tudo Mas não adianta Você tem que esperar Dar uma quietada E a única remédio que tem É vacinar Antecipado Que elas vão adoecer Então, obrigado pela Por tudo que a Fran já fez Com nós E né, Camila E mais essa dica aí Isso aí Com certeza Se quiser mostrar lá Já tá dormindo de novo Eu acho que tirar elas pro tempo Porque elas vão sair um pouco Das trânsicas, tá E tem uma Na gazaque junto Tá vendo Aqui a gente tá passando Deu pra ver Deu pra ver Aqui é que tá no tijolo É três na gazaque Do um saiu Vou ter que voltar Tá, elas Aqui é que tá só Aí ó Ela é muito pequenininha Tamanho da bolinha E essa é pura, né, Galinha É Olha que manada Parece um boi Bonito Aí sobrou quarenta Acho que quarenta e poucos aí Certo Esse divino tá viajando O menino pegou Acho que sete Que morreu E hoje eu achei Mais uma morte Tinha morrido Quatro, onze Sete com quatro Onze Com mais um aqui Doze Né Então O recurso Nós temos agora É tirar Deixei a caixa ali Pra colocar a lâmpada Se quiser virar ali Bebedor, água fresca Tá E comedor Isso E o comedor Eu coloquei no rum da caixa Pra eles ir procurar comida E ver a caixa E ver a lâmpada Pra eles poderem se aquecer de noite Certo Então vamos almoçar? Bora lá Já é uma hora Já é uma já? Aham Tudo amarelo já Depois de noite Vou pegar Aqui ó E os outros Aqueles quarenta e quatro Eles ainda existem Elas ficavam lá dentro Eu coloquei o comedor Aqui Ah, e a banca já tá grande Já Tá assim Livre Já Tá sal Já Já Aí Eles podem sair Porque Eles sabem voar Né E ali também tá aberto Ele tava fechado até hoje Sem fechado não Tava livre, né A porta aqui tão vão Mas tem uns que não saem Gente É, agora eu vou colocar a tela Pra eles não entrarem de novo De volta Certo Então tá Deixa eu mostrar pra vocês Agora o nosso almoço É bem simplesinho, gente Feijão Arroz com jurubeba Não vou mexer Pra jurubeba não ir pro fundo, tá Piqui Salada De tomate, né Com cebola E pelota Olha aí As pelotinhas Ficou prontas Sequinhas por fora, gente Uma delícia Agora tá esperando meu pai Eu tô arrequentando aqui Tô arrequentando Porque tava frio E minha mãe, ó Limpou a casa Vamos deixar o chinelo aqui, né Gente E aí Já foi forrando tudo E tá um cheiro Que vocês não tem noção, viu Eu vou mostrar mais Porque senão A gente não vai ter como fazer o tour pela casa Vocês querem o tour pela casa? Deixem aí nos comentários Se vocês quiserem O pedido de vocês É uma ordem Não é, mãe? Um dia eu vou tirar Um dia só pra arrumar Essas rosas do deserto Mas vai tirar essa Tirar as raiz pod Tirar um pouco dessas folhas também Pra eles não ficarem muito cheias E tirar a terra E arrumar a outra terra Eu já não tô parecendo com terra Se você tirar, fica pior Olha aí, ó Tá soltando brotinho Aí ela vai limpar Se foi a dela Toma, dá um banho nela Não, gente Eu vou tirar um dia Só pra fazer isso Tem a cozinha, hein, Jô? Vamos lá Vou dar essa água Então vamos almoçar Todo mundo mandando amarela Vamos lá Então bora Então vamos mostrar O almoço da minha mãe Feijão por baixo do arroz Arroz com jurubeba A senhora gosta, mãe? Eu adoro E você? Eu gosto Pequi Mais pequi Tomate, vou deixar pra depois Ah, tá E pelota E pelota, gente E o mais saudável, né? Na sua frente É Esse é o melhor É, olha Hum, mas ficou bonitinho Nesse pelotinho Então é isso Tava pronta, né? Você merda Ué, eu só comei pra fritar Mas é sério Não ficou saudável Essa comida minha? É gostoso, Gabi Tenho certeza Hum Não, mas eu tenho certeza Que essa airfryer também Ficou uma sujeira aqui embaixo Nossa senhora Eu não animo Lama essa airfryer hoje Mas ficou bonitinha, gente Isso que importa Então bora, né? Rangar Vou mostrar o prato Do meu pai também, né? Porque senão ia ser injusto Bora lá Cadê que a pimenta? Que calorão Pimenta da espinha, pai Deixa eu pegar aqui o senhor Já tô cheio de as mesmas Ué, então eu também posso colocar, ué Né? Não? Gente, vocês acreditam que eu não tô podendo comer Tempero, pimenta, essas coisas? É porque eu tô dando espinha, né, pai? E muito, né, Gabi? Uhum Se meu pai, que meu rosto aparecer na cacunda É todo um sapo Ah, tem ela, viu? Aí você vai arrumar quantas cimentas? Ó, ontem eu comi duas, Ana Bruna Tem uma pode Achei essa pestosa, vou arrumar duas de novo A podre que tiver aí, tira Porque eu... Tem muito tipo Oh, mira, hein Ele errou a pocaia, Daniela? Aham Errei Se eu tiver acertado, não era o Daniela, né, Ana? Uai Beleza Pimenta Hum, essa é cheirosa, hein Que pimenta é essa? Bode? Bode Feijão Aqui então tem que eu gosto Arroz com jurubeba? Jurubeba Você gosta? Eu acho bom Ó, tem rapa? Tem Ah, eu não Ou Cadê a carne? Ai Esqueci de fazer, pai Aqui, mãe, olha o ovo Aqui tá, né? Cadê a carne? Aqui, ó Tomate Sardinha pra caramba Arruma mais? Tá bom Minim pelotas Pouca pelota Você quer lá da janta Da Flick Reis, hein, né? É Uma mais pouca, né? Só cinco Porque ela é pequena Ah, tá Então é isso, gente Eu vou arrumar meu prato agora Oi, gente Fala de novo, pai Falei que essa mãe chupa, né? Que o pessoal vê É o piquinho, gente Fala, chupa Vou pegar uma bola E saca no sabor Que você chupasse Tem Dá de ama, então, gente Tchau Parabéns Gostaram do almoço? Pelo almoço Muito obrigado Pelotinha aqui, nota 10 E quando aí, Carina O motivo que seu pai tava atrás da minha irmã Senhor? Então Então Todo mundo, né? Pai, eu tô dando amarela de fome Porque eu levantei cedo, gente Aí eu não comi nada Aí foi E meu pai falou Aí Aí foi Eu falei assim Pai, vamos Eu tô dando amarela de fome Não, vou arrumar as angolinhas agora Pai, depois o senhor arruma Vou arrumar agora Aí eu falei assim Pai, depois o senhor arruma Tá dando todo mundo Você não tá com fome? Não Tá dando amarela? Não Toma isso Eu vou arrumar agora Comecei Eu vou terminar arrumar agora Falei assim Então tá Termina E tinha que gravar, né? Eu fiquei com fome Mas agora O que a gente tá conversando aqui na mesa Minha mãe contou Que meu pai comeu Quatro pedaços de queijo Com a rapadura E Ô, pelo amor de Deus Trapaceou Pois é Pois é Você tá rolando aqui na mesa Você tá rolando igual um rato Vai lá Só passa Eu só passo os dedos em cima Então vai, deixa eu gravar Não, não aguento Você vai gravar pela minha boca Não Vai Só tem cem mil, duzentos mil pessoas Vendo, né? Não Os companheiros fiel É, tá lendo Isso aí Quantas bolas você chupa Na sentada? Bola na sua peça Não Não, é É o piqui, negra Não, então tiver Tá lendo Tem algum dia que o Márcio Mocilene chupou com essa? Vinte 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 e cinco Vinte e cinco E a negra vinte e dois Ô, louco O irmão dessa era no Norte de Minha Você trouxe um saco Vinte e dois, não E ela chupou um saco na sentada O Maurício, você não lendo? O Maurício A com a Mocilene e a negra Chupou um saco de piqui Eu comi dezesseis pés de frango um dia Cagou só a pasta Dizesseis pés de frango Ah, não, você chupou, né? Eu comi Não, eu tenho que cozidir Eu comi com osso e tudo Não, ah, não É perigoso, não, de soltar pra fora Ô, gente, tchau pra vocês Beijão Fiquem com Deus